A Avenida Barranco também poderia ser a Avenida do Entulho. A placa alertando sobre a proibição até parece ironia. Pneus, sofás e principalmente sobras de construção avançam sobre o asfalto e já ocupam meia pista. Este morador diz que o problema começou há três meses e até agora a prefeitura não tomou providências. Os carroceiros vêm aqui na parte da noite, aproveita que não tem ninguém olhando, né? E sem querer um vizinho pega e vê que eles estão depositando os entulhos aqui. Então não tem o que a gente possa fazer, né? O DSU informou que para a gente denunciar tem que tirar foto e mandar para eles. Só que para a gente tirar foto fica meio arriscado, né? Arrumar alguma confusão aí com o pessoal. É um descaso que a gente que paga, né? O imposto em dia, né? Então acho que a prefeitura devia olhar com os outros olhos e ao invés de ficar mexendo mais no centro, olhar aqui para o nosso bairro também. O lixo doméstico também acumula no meio da rua. As bocas de lobo entupidas agravam o problema em dias de chuva. E a água parada vira o ambiente perfeito para o mosquito da dengue. Nós temos crianças pequenas, nós temos preocupação com os bichos que aparecem, barata, mosquito. Por enquanto não apareceu algo mais tipo rato, mas nós estamos muito preocupados com esse sujeiro. Quem vive aqui reconhece a falta de conscientização, mas também afirma que nem todos podem pagar pelo aluguel de caçambas. A prefeitura poderia adequar uma área para que isso fosse depositado, para que esse material fosse depositado, para não gerar esse transtorno para nós moradores. Uma área gratuita, com coleta gratuita, ou até mesmo com um preço melhor do que as empresas que alugam as caçambas. Desde janeiro funciona no bairro Ana Rosa um posto de entrega voluntária. O local recebe por mês cerca de 3 mil metros cúbicos de entulho. E para incentivar o transporte até aqui, a cada 60 viagens, os carroceiros ganham uma cesta básica. É uma boa sim, porque tem lugar que o povo joga, muito lugar errado, então aqui é um lugar bom. Segundo o Departamento de Serviços Urbanos, até 2010 mais 25 unidades serão criadas em Taubaté. Além de aumentar os postos de entrega voluntária, a prefeitura pretende apresentar na Câmara uma lei que disciplina a profissão de carroceiro. O texto, ainda em fase de elaboração, também prevê multas a quem gera o entulho e costuma despejá-lo em locais inadequados. Quando a gente tiver suprimado os carroceiros, se ele não disser de onde ele retirou esse material, ele vai receber a multa. Então, para não receber a multa, ele vai dizer o gerador que colocou. Então, o gerador também tem que ter a responsabilidade para onde vai esse material. Mas e a situação da rua do entulho? A providência imediatamente.